Palhaço do funk oficial, solta a putaria Eu te peguei, fiz as pernas tremer Tu cama boa e no ca, esqueceu Conta pra sua amiga, que que é o cara? Esse cara sou eu O Kennedy fez suas pernas tremer Tu cama boa e no ca, esqueceu Conta pra sua amiga, que que é o cara? Esse cara sou eu O Kennedy fez suas pernas tremer Tu cama boa e no ca, esqueceu Conta pra sua amiga, que que é o cara? Esse cara sou eu Lembra aquele cara que te deu, tapar na cara Te pegou na cavalgada Isso, as pernas tremer, ele sou eu Desce gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu Ele sou eu Desce gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu Lembra aquele cara que te deu, tapar na cara Te pegou na cavalgada Que te deu, tapar na cara Te pegou na cavalgada Que te deu, tapar na cara Te pegou na cavalgada E suas pernas tremeru Eu te peguei, fiz as pernas tremer Tu cama boa e no ca, esqueceu Conta pra sua amiga, que que é o cara? Esse cara sou eu O Kennedy fez suas pernas tremer, nunca é uma boa e nunca esqueceu Conta pra sua amiga, quem que é o cara? Esse cara sou eu Eu te peguei, fez suas pernas tremer, nunca é uma boa e nunca esqueceu Conta pra sua amiga, quem que é o cara? Esse cara sou eu E aí DJ Kennedy, tu é o brabo por que meu pão? Tá deixando a piranha com sede? Tu é mal, hein filho? Eu sou mal Tu é mal, hein filho? Tu é mal, hein filho? Eu sou mal Tu é mal, hein filho?